Abertura O Corinthians enfrenta o Deportivo Tátira, o Corinthians que tem na sua história um título mundial, mas claro o torcedor traz a vontade de conquistar a Libertadores. Nesse momento está sendo executado o Hino Nacional da Venezuela. Abertura Abertura Você percebeu que o som não está chegando nítido, mas foi executado o Hino Nacional da Venezuela. Este time, o Deportivo Tátira, é a equipe mais popular do país e vem aí como campeão da temporada passada. Lá na Venezuela as temporadas são como as temporadas da Argentina, são dois campeonatos de uma mesma temporada. O Tátira é o atual campeão. O Corinthians é o atual campeão brasileiro e busca aí pela primeira vez a conquista da Libertadores. E tem pelo menos um discurso muito inteligente. A Libertadores é objeto de desejo, a Libertadores é importante, ela só não pode ser sangria desatada. O Corinthians só não pode entrar mais pilhado do que precisa na Libertadores da América. E a gente vai acompanhar a partida entre Corinthians e Deportivo Tátira. O Santos estreou e perdeu para o Strongest. A gente vai mostrar no show do intervalo os lances. Foi dois a um para a equipe do Strongest. Nós vamos acompanhar também o Flamengo, que joga na Argentina contra o Lanús. Agora é hora de conferir as escalações. O Deportivo Tátira, para você conhecer o adversário do Corinthians. Rivas é o goleiro número 12. Na defesa, 18 Chacon, número 4 Angel, número 21 Roldia e o número 25 Clavirro. No meio campo, Guerreiro 5, Villafraz número 6, Casanova 14, Garcia 20. Tem Chourio ainda com a sete que vai ajudar no meio campo e o Herrera número 9 no ataque. Jaime de la Pava é o técnico da equipe do Tátira. O Corinthians. Esta é a escalação que Tite manda para o campo para a estrela na Libertadores. Júlio César no gol, número 1. Na defesa, 2 Alessandro. 3 Chicão. 4, Leandro Castan e o número 6, Fábio Santos. Meio campo, 5 Ralf, 8 Paulinho. O número 20 é Danilo. E ganha uma posição de titular no Corinthians, o Jorge Henrique. Ele vai jogar mais pela esquerda, o Emerson, número 11, pela direita. O Lietzel, número 9, no comando do ataque. O Jorge Henrique, número 23. O Tite, que aí está, deixa no banco o Alexis. O Carlos Jorge Henrique fez um belo jogo contra o São Paulo no domingo. O trio de arbitragem para este jogo vem da Colômbia. Para apitar a partida entre Deportivo Tátira e Corinthians em São Cristóvão. O trio de arbitragem é colombiano. Aí estão as reservas da equipe do Tátira. Daqui a pouco você vai ver também as reservas do Corinthians. O técnico Tite tem praticamente todo mundo à disposição. Não tem o Paulo André, que está se recuperando de lesão. O Adriano, que está entrando em forma. E hoje o Douglas nem no banco fica. O time do Corinthians é à esquerda. À direita o time do Tátira. O trio de arbitragem, como eu disse, é da Colômbia. Vai apitar o jogo. O Vilmar Roldan. Vilmar Roldan apita o jogo. Aí está o banco do Corinthians. O William, o Danilo, o Wallace está no banco. O Alex está no banco. O Hélder, o Edenilson, o Elton são os jogadores que estão à disposição do Tite. Aí está ele. Vilmar Roldan. O colombiano que vai apitar o jogo entre Deportivo Tátira e Corinthians. Outros dois colombianos são os assistentes. Humberto Clavirro e Vilmar Navarro. Esse o trio de arbitragem para o jogo. Todo de branco hoje o time do Corinthians. Para estrear na Libertadores. Tem um uniforme aí em amarelo e preto. A equipe do Deportivo Tátira. Bola em jogo para você ligado na Globo. O Corinthians está disputando a Libertadores de 2012. O time do Corinthians vai tentar organizar a sua primeira jogada. Bola de Paulinho para o Jorge Henrique. Ele faz o passe buscando o Danilo. Volta para o Jorge Henrique. Arriscou o primeiro chute para gol. Com 30 segundos arriscou o chute para gol. Casa Grande. O time é conhecido. A opção do Jorge Henrique pelo Alex, natural. A grande questão tem sido o lado emocional. Como o Corinthians encara essa Libertadores. Ser importante conquistar e é. E não entrar com obsessão exagerada. Que nem filme, né? Obsessão exagerada. É, sem dúvida. Agora você vê como é roubada ser poupado. Ser titulado de uma equipe e ser poupado. O Alex foi poupado do jogo contra o São Paulo. Só que ele não contava com a astúcia do desempenho do Jorge Henrique e do Danilo. Que foram muito bem no domingo. Aí o Tite não teve como tirar. Alguém sobrou. E sobrou o Alex que foi poupado no domingo. Em relação a obsessão eu acho que é isso mesmo. O Corinthians não pode ficar ligado. Numa rotação muito grande não. Tem que entrar para jogar o futebol. Jogar o jogo. Se o jogo pegar um pouco de fogo. Entra no fogo também. Se o jogo estiver morno. Tenta impor a velocidade e editar o ritmo que é favorável ao Corinthians. Por isso tem que tirar esse peso. De que a Libertadores é sempre difícil. Para o Corinthians é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Basta saber encarar um jeito de jogar legal. E aí está o Corinthians trabalhando com o Leandro Castan. A equipe do Tátira recupera. Vai tentar sair jogando com o Clavirro. Vai escapando na velocidade. A equipe venezuelana. Essa camisa número 7 é Chourio. Recua um pouco mais a bola para a Garcia. Dividiu ali o Clavirro. Ganhou o Emerson. Vai bem o time do Corinthians. Ficou no chão. O Emerson já olhou para o árbitro. Que é uma outra questão que todo ano a gente comenta. Todo mundo fala de Libertadores da América. O jeito de apitar diferente. Falta é falta em qualquer lugar do mundo. O que não é considerado falta para um árbitro sul-americano que apita a Libertadores. De olho no Vilmar Roldan. O Arnaldo César Coelho. Não é falta na Copa Libertadores. Aqueles encontrões. Aqueles choques naturais do contato físico. Como foi agora. O jogador quis passar o Emerson por dentro. Teve contato físico. O juiz não vai marcar a falta. Por falar no árbitro. O árbitro colombiano é muito bom. Todas as vezes que vem apitar em Copa América. É um árbitro novo que desponta como um dos melhores da América do Sul. O jogo hoje é difícil. Porque é sempre um jogo de Libertadores e é diferente. O Corinthians sai para o jogo. Júlio César e Chicão. Tem sido característica do Corinthians. Tomar a iniciativa. Controlar o jogo. Ditar ritmo. Vamos ver como se comporta o time nessa estreia da Libertadores 2012. Aí o Fábio Santos. Está do lado dele o Ralf. Mais pelo meio o Paulinho. Se apresentou também e recebeu o Jorge Henrique. Errou o passe do Jorge Henrique. O corte foi feito pelo Vilha Fras. Que também não conseguiu dar sequência ao lance. Esse é o grupo 6 da Libertadores. Além de Corinthians e Itátira. O Nacional do Paraguai. E o Cruz Azul do México. Aliás. Nacional e Cruz Azul já jogaram. No Paraguai. E o Cruz Azul venceu. Os mexicanos ganharam por 2 a 1. Teoricamente. Os dois favoritos do grupo são o Corinthians e o Cruz Azul. Bola lançada para o campo de ataque da equipe venezuelana. O corte foi feito pelo Fábio Santos. Ela voltou para o Chacon. Aberto na direita. Casanova. Chegou Danilo. Bola espirrada na dividida. Fica com o time do Corinthians. Ralf. Vai começar na zaga com o Leandro Castan. Aí está Chicão. Emerson recebe. A marcação em cima dele do Clavifo. Emerson começa outra vez na defesa. Está bem adiantada a marcação do Deportivo Tátira. Aí começa a jogada Guerreiro. Jogou no Chorio. Vai começar outra vez no setor defensivo a equipe venezuelana. O número 18 é o Chacon. O número 7, Chorio. Você vê que se mexe bastante. Já caiu pela esquerda. Agora estava lá pela direita. É um meio campista. Talvez seja o meio campista que mais se aproxime do Herreiro. O Mauro Naves acompanha o Corinthians. O dia a dia do time, a viagem, o ambiente, o clima. E traz as primeiras informações. Boa noite, Mauro. Boa noite, Cleber. Amigos da Globo. Olha, um Corinthians que percebi aqui nas conversas com todos. Muito confiante, sabe? E tendo a convicção que realmente é uma equipe diferente daquela que no ano passado foi um desastre contra o Tolima. Um time mais bem preparado. Dessa vez fez sete jogos. Não foram maravilhosos, mas fez sete jogos no Campeonato Paulista. Então está se sentindo um time mais encorpado, Cleber. Com relação ao árbitro, muito atento. Antes do jogo, foi no vestiário. Percebeu que a camisa do Júlio César era parecida com a do goleiro Rivas. Pediu para que ele trocasse. É uma precaução recente essa. Porque há goleiro agora que gosta de subir no desconto, no fim do jogo, para o escanteio. E pode confundir. Pediu que o Júlio César trocasse a camisa. E o Corinthians vai para o campo de ataque com o Emerson. Passou o Alessandro. O Emerson faz um cruzamento. Que ele não acertou. Ele tentou fazer o cruzamento. Até por isso pediu desculpa. São os primeiros seis minutos de jogo. Zero a zero. O Mauro lembrou o desastre que foi a Libertadores do ano passado para o Corinthians. Ainda antes da fase de grupo. Quando foi eliminado pelo Tolima. Mas o Corinthians, e isso foi uma frase dita pelo ex-presidente André Sanches. O Corinthians começa a participar com uma sequência boa de Libertadores. Essa é a terceira seguida. Vai para o campo de ataque a equipe venezuelana. Chegou a bola dentro da área. Tentou o Casanova. O Corinthians desarma. E vem para o jogo o Jorge Henrique. Lançamento para o Emerson. Teve que deixar a área o Rivas. O Corinthians ainda vai pressionar. Tentar o primeiro gol. Paulinho e Alessandro. Marcação em cima dele. Foi falta em cima do Alessandro. O Corinthians participou da Libertadores de 2010, 2011. E volta em 2012. São três seguidas. E a décima Libertadores na história do Corinthians. Que tem uma fase semifinal. Com a melhor participação corintiana. Alessandro. Boa bola para o Paulinho. A tentativa era boa com o Alessandro. Deu certo. A bola sobrou no Danilo. Esse é o tipo de lance que o árbitro considera que é um choque. Uma dividida sem falta. Fábio tentou o chute. Afastou o clavifro. Joga a bola para longe da área do Deportivo Tátira. Alves perto. O Rivas. Para sair do gol. O Tátira tem mais participações. É até normal. Tem um bom domínio aí. É o time mais popular. Um dos mais conhecidos da Venezuela. Tem menos concorrência. É a décima oitava. Libertadores do Tátira. Lá vivo. Tocou a bola um pouco mais à frente. O domínio foi feito pelo Garcia. Aí está Garcia. Marcado por Paulinho. Chega também o Emerson. O time do Corinthians tenta empurrar lá. E consegue. Foi bem o Corinthians. Tomou o Paulinho. Arriscou um chute de muito longe o Liedson. E agora o juiz marca a falta. Foi deslocado. O Alessandro. Na boa, na boa, Renato. Falta. É falta aqui. Falta lá. O que eles não dão é isso que você falou. Você vai para cima. Tromba. Aí segue o jogo. Isso aí é falta. Ele apitou. Exatamente. O jogador do Venezuela chegou atrasado e fez a falta. Agora aquele caicai. Aquela falta cavada. Que o cara não tem jogada para fazer e provoca a falta. E segundo o juiz hoje sul-americano na Libertadores não apita nunca. O Rivas pede atenção. O time do Corinthians começa a tomar a iniciativa do jogo com nove minutos. Vai o Chicão para a cobrança. Joga a bola lá dentro da área. Foi forte demais. Ela vai embora pela linha de fundo. Décima oitava a Libertadores do Tátira. A primeira foi em 80. Também vem aí de participações consecutivas. 2009, 10 e 11 ele também participou. Em 2004, quando chegou às quartas de final, foi a melhor participação do Tátira. No ano passado ficou fora. Já na fase de grupos. Ainda na fase de grupos. É um time que só em três oportunidades dessas 18 passou dessa fase que a gente começa a viver. A Libertadores 2012. Garcia atenta. Alessandro Corta. Venezuela, como se sabe, nunca chegou. O futebol venezuelano a uma decisão. Bola lançada para o campo de ataque do Corinthians. Dominou em boa condição o Liedson. Abriu o Emerson. Liedson tocou para ele. Olhou para dentro da área. Tentou um chute para o gol. Era talvez a opção boa mesmo, porque estava todo mundo muito longe do ataque do Corinthians. Foi bloqueado na hora do chute. Agora chega um carrinho forte demais do Clavirro. Aí ele marca a falta. A geração das imagens é venezuelana. Ele chegou de um jeito que... É, acho que ele mostrou o cartão amarelo. Ele chegou com toda a pinta. Agora está com o cartão na mão. Deu o cartão amarelo para o Clavirro. Mostrou, mostrou. Cartão amarelo para o Camisa 25. É um carrinho forte. Mostra também que não tolera a jogada desleal. É, ele já com esse cartão mostrou para os outros jogadores que carrinho desta forma não é permitido. Merecido o cartão amarelo. E o Corinthians vai para mais uma bola cruzada. Foi o incentivo que encontrou... O jeito que encontrou o Rivas de incentivar sua defesa. Na linha de entrada da grande área. A defesa se adianta. O ataque, obviamente, também tem que ficar. Quando a bola parte, aí a movimentação. Para dentro do gol do Rivas. Mas ela não chegou. Foi curta demais a cobrança do Emerson. O time do Corinthians então domina no campo de defesa com o Chicão. Esse é o Garcia. Para começo de jogo, o Casagrande. O time da casa não está fazendo prevalecer o campo. Não, porque o Corinthians está conseguindo ditar o vítima que ele quer na partida. Está tocando a bola. Está bem seguro na defesa. Está saindo no contra-ataque. Eu acho que está um pouco afoito em que ele definia a jogada. Teve chance de cruzamento que não foram bons. E dois chutes de muito longe. Tentando, arriscando, tentando pegar de surpresa o goleiro. Eu acho que tem que ter mais calma para finalizar. E para criar a jogada de ataque. E continua adiantando a marcação. Pressionou o Holga e o Anja, os dois zagueiros. Até chegar o Ralf, rasgar e jogar a bola para fora. Mas é isso aí. Tem que perder essa mania de que quando joga fora, recua. E quando joga em casa, marca pressão. Dá para marcar pressão fora também. Dá para dificultar saída do adversário, mesmo no campo deles. E vai tentando agora conseguir uma jogada ofensiva. A equipe do Deportivo Tátira. Acabou dando sorte o Chacon. Porque na bola estourada ela ainda rebateu na perna do Corinthians. Parecia o Fábio Santos que chegava lá. Então o arremesso lateral é para a equipe do Deportivo Tátira. Vai para o arremesso lateral. Agora o Corinthians fica todo concentrado no campo de defesa. E os venezuelanos vêm para o ataque. Encostou e recebeu o Casanova. Saiu o cruzamento do Chacon. Ralf bem colocado dentro da área fez o corte. O Fábio Santos tenta tirar de vez o perigo. Jogou a bola no Lietzson. Vem em cima dele o Angel. E o arremesso lateral é para a equipe do Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Royage. Quem conhece, não quer outro sedã. Lançamento do Chicão. Vai dar para o Emerson. Mesmo com o cartão amarelo, o Clavirro mostra que é o jeitão dele de jogar, né? Gosta de dar um carrinho. Esse ele deu na bola. O Corinthians fica com o arremesso lateral. Alessandro vai jogar a bola lá dentro da área. Fica o Paulinho também esperando a possibilidade. Aí o cruzamento com as mãos do Alessandro. Brigou o Danilo. Chega o Lietzson. O Juiz vai marcar a foto do Lietzson. O Lietzson deslocou o zagueiro. É, a bola estava no alto. O Lietzson para ocupar o espaço. Ganhou um empurrãozinho. O Juiz viu e marcou. É o primeiro confronto. Não só com o Deportivo Tátira. Mas é a primeira vez que o Corinthians, nesta décima participação de Libertadores, enfrenta uma equipe venezuelana. Amanhã, depois de Pique Pro de Brasil, você vai conhecer a divertida história da Selvagem de Santarém. Em As Brasileiras. Paulinho tomou e foi derrubado. Domina o jogo o Corinthians, né? É sempre arriscado. Um contra-ataque, mas domina o jogo o Corinthians. Então, está ditando o ritmo mesmo. Está muito sólido na defesa. Na parte de marcação, não só defensiva, no geral, tanto de diminuir o espaço da defesa adversária, o Cruze está muito bem. Eu acho que está afloito em construir a jogada e finalizar. Não conseguiu ainda criar grandes chances de gol, né? Apesar do domínio que tem. Outra vez, retoma a posse de bola. Que é uma coisa relativa, né? Porque o Santos dominou o jogo contra o Stronger e acabou perdendo por 2x1 no final da partida. Então, tem que ficar esperto. Esses detalhes na Libertadores acontecem muito. Você pressiona, 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 perde gols. E, de repente, você toma um gol no final do jogo. O Santos vai ser atração no show do intervalo. O Corinthians vai para o campo de ataque. Bola com o Neymar. Emerson. O Neymar está meio crescido. O Neymar vai estar no show do intervalo, né? Porque o Santos jogou com o Stronger. Perdeu um monte de gol. O uniforme do Corinthians confunde. Hoje, hoje, a história do que quem não faz, toma. Hoje, ela, mais uma vez, foi confirmada. Você vai ver no show do intervalo. Foi 2x1 para o Stronger. No ano passado, foi aqui, né, Cleber? A estreia, né? 0x0 aqui com o Deportivo Tati. Que vai tentando, a partir do campo de defesa, apertar um pouco o Corinthians. Sem muito espaço. Esse aí é o Guerreiro. Recebe de volta. Olha como o Corinthians se posta bem, esperando o adversário. Chegou e tirou o Alessandro quando veio o chutão. Aqui, aí embaixo, no vídeo, de preto, o técnico Tite. Falou outro dia, numa entrevista, que está indo ele para a sua oitava, Libertadores, o Tite. Que tem um título internacional conquistado, a Copa Sul-Americana. O único time brasileiro, né, que conquistou a Copa Sul-Americana foi o Internacional de Porto Alegre. Era dirigido pelo Tite. O arremesso do Clavifo. Boa movimentação do Chourio. Dentro da área, chegou o Danilo para afastar. Vai ser apertado o Alessandro. Antes da marcação chegar, ele tentou jogar a bola para frente, mas deu de presente para o Guerreiro. Agora vai todo o ataque à equipe do Deportivo Tátira. Bola do Garcia para o Chourio. O torcedor se inflama. Sobe o som. O cruzamento feito. Fábio Santos veio para a área, conseguiu tirar. E o Corinthians afasta o perigo. E mais do que afasta o perigo. Arma um bom contra-ataque. Bola no pé do Emerson, daí para o Jorge Henrique. O Lietzson encostou. Chega de trás do Paulinho. O Emerson fica pelo meio. O Paulinho trabalha. A defesa já se armou. Não é contra-ataque, mas é a possibilidade de criar a jogada. Fábio Santos. Cruzamento para a área. Danilo tentou ajeitar. Desabou ali. O Lietzson ficou reclamando de empurrão. O juiz manda seguir e o Corinthians continua à frente. Alessandro. Bola do Alessandro não foi boa para o Emerson. E muda o lado do contra-ataque. Agora é Garcia quem vai com o Deportivo Tátira. O Ralf é um monstro na frente da defesa. Ele saiu junto com o Chicão. E acabou o jeito de atacar do Tátira. Muda de lado. Mas não consegue dominar o Chicão. Tanto que os dois jogadores, que muita gente até imprensa. Olha o cruzamento. Não foi empurrão, né, não. Ele bateu com o Danilo. É, e o Lietzson foi reclamar. Será que o Lietzson sentiu que a arbitragem na Libertadores não vai marcar esse tipo de pênalti? Acho que nem houve pênalti. Tem que ir para o jogo. E todo mundo fala, e eu concordo plenamente, que Ralf e Paulinho são os dois principais jogadores da parte tática do Corinthians. Mais ou menos como era na época de São Paulo, Mineiro e Josué. O jogo está chegando a 19 minutos. O Flamengo está estreando hoje também, jogando na Argentina contra o Lanús. O jogo está 0 a 0. Arremesso lateral para o Alessandro. Veio aqui pela direita o Danilo. Quase ela passou entre as pernas do Clavirro para o Alessandro. O Garcia voltou. O Ralf está ali. Tomou a bola para o time do Corinthians. O passe não foi bom. Foi muito menos para o Fábio Santos. Mais para o jogador do Tátira. Jorge Henrique ainda tenta recuperar. Errou o Guerreiro. Mas a bola do Paulinho vem direto para o Garcia. Repare como está todo recuado o time do Deportivo Tátira. Moritia joga em São Cristóvão, na casa do adversário. Mas quem está acuado é o time venezuelano. E tenta sair agora com o Clavirro. Ela volta e vai começar outra vez a equipe do Deportivo Tátira. Marca já dos 20 minutos do primeiro tempo. Globo, a gente se liga em você. Fanta, escolha o novo sabor. Mais Fanta, mais diversão. Conseguiu ficar com a bola. Tocar a bola. Claro que o Corinthians também não vai conseguir. E nenhum time consegue o tempo todo, né? Marcar lá no campo de ataque. Agora recuou um pouquinho. Então o Tátira fica um pouco mais com a bola. Arrisca de longe também. No meio do caminho, o Castan cortou. E depois o Fábio Santos. Basta a equipe do Deportivo Tátira passar do meio campo. Que a maior torcida da Venezuela vai junto. Bola lançada lá para o detário. Desvio. Olha a chance do gol! Gol! Herreira do Deportivo Tátira! É o mais importante dos atacantes da equipe. É o artilheiro do time. Mandando uma mensagem aí para as crianças doentes. O Herreira. E é impressionante. Principalmente nesse tipo de campeonato. Como é a Libertadores. Um arremesso lateral. Quando o Júlio saiu, o Chicão tentou tirar. A bola bate no Herreira. E vai para o fundo do gol. O Júlio chegava, o Chicão junto. O Herreira estava lá. Ela bateu nele. E o Deportivo Tátira abre o placar. 22 minutos. 1 a 0 para o Tátira. Que deve ter chegado pela primeira vez ao gol do Corinthians. Agora tenta. Outra vez. Se inflama. Vai para o lance. Olha o cruzamento para o Chourio. Cortou. O Chicão e o Júlio César foram empurrados. Agora, Casa Grande. É que a gente vai ter, de verdade, o primeiro teste emocional do Corinthians. Claro. Foi o primeiro lance de ataque do Deportivo Tátira. A primeira vez que a bola chegou no gol do Corinthians. Foi um gol casual. Porque o Chicão chutou, pegou no Herreira. E a bola entrou. Só que, a meu ver, não havia necessidade de o Júlio César sair. A bola estava sendo dividida com o Chicão e com o atacante do Deportivo. O goleiro tem que ficar no gol para esperar o que vai acontecer. Metade do primeiro tempo. O primeiro tempo amplamente dominado pelo Corinthians. Não criou, também, é verdade, nenhuma grande chance de gol. Mas estava com o jogo sendo levado no estilo corintiano. Sai o gol. Agora é a hora mesmo de a gente saber se a obsessão foi deixada para lá e o time vai jogar o jogo. E tem condição de conseguir o resultado. No placar, um para o Deportivo Tátira, zero para o Corinthians. São coisas do futebol, como já disseram vários filósofos, Mauro Naves. Exatamente. Só um detalhe sobre o Herreira. Ele é colombiano, né? Outro estrangeiro desse time é o Garcia, que é chileno. Mas o Herreira já rodou o mundo todo, inclusive disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2006. Na época, junto com o William, que hoje está aqui no Corinthians. Não lembro dessa passagem do Herreira pelo Atlético Paranaense. 30 anos de idade ele tem. Essa bola dividida aí se machucou. O Fernandes caiu ali meio sem jeito, o Chacon. O torcedor ligado no futebol da Globo navega pela internet e participa com a gente aqui da Libertadores. A Pâmela de Votuporanga no interior de São Paulo. Se o Corinthians chega mais bem preparado em relação aos anos anteriores. Também é um aspecto interessante, cara. Mantém praticamente o time campeão brasileiro. Se reforçou sem nenhuma grande estrela. E tem hoje jogadores bem rodados, inclusive em Libertadores. Chega mais bem preparado? Chega. Além de tudo isso que você falou, o Corinthians teve tempo para fazer uma preparação para o campeonato melhor. Jogou sete jogos antes de ter a Libertadores. Os jogadores já estão mais soltos e mais habituados ao jogo. Então eu acho que se preparou melhor. Até as condições, as situações deixaram o Corinthians melhor. Que não rolou a pré. Não rolou a pré, mantive a equipe. Está mais preparado sim. Basta colocar isso em prática no campo. Vai para a cobrança de falta o time do Corinthians. Sempre é bom lembrar, né? Libertadores nessa primeira fase. São oito grupos de quatro equipes. Essa foi a nona falta do jogo. A sétima cometida pelo Deportivo Tátira. E o Corinthians vai para a cobrança de falta com o Jorge Henrique. São cinco corinthianos lá dentro da área. Gastão, Paulinho, Danilo e Edson e Emerson. Lá vem a bola na trave. Na cabeçada do Danilo. Voltou para o time do Corinthians. Alessandro, Emerson. De novo para o Alessandro. Sai a marcação. Consegue fazer o corte. Agora é hora de apertar, de pressionar. Se saiu bem o lado esquerdo da defesa do Tátira. E pode armar contra-ataque. Bem, Chicão chega firme para fazer o corte. São oito grupos, então. Quatro times em cada grupo. As equipes jogarão dentro do grupo. O Corinthians está pegando o Tátira lá. Depois vai pegar o Tátira aqui. E assim como o Nacional do Paraguai e o Cruz Azul. E essa bola na trave do Danilo. Vão se classificar os dois primeiros colocados do grupo. Os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a nova fase da Libertadores. E aí ela passa a ser eliminatória. Vamos caminhando para 27 minutos. Deportivo Tátira deu um ataque e fez um gol. Vai agora com o arremesso que o Clavirro cobra. Garcia, de novo Clavirro. Essa vai direto para o Júlio César. Globo, a gente se liga em você. Itaú, crédito para continuar tranquilo o ano todo. Aí o trabalho da defesa do Corinthians. Foi a vez do time do Tátira pressionar. E o Corinthians sai muito bem. Danilo, Paulinho. Faz o passe lá na esquerda. Jorge Henrique. Corre que dá, Jorge Henrique. Chegou, dominou. Vem aí de trás. Fábio Santos. Boa bola para o Emerson. Encara a marcação do Anvil. Tentou girar. Não conseguiu. Jorge Henrique faz o cruzamento. Foi para dentro da área. Vinha a frase e afastou. Ralf. Danilo. Ouvindo o Vainas do torcedor do Deportivo. Tá tirando o Corinthians. Vai tentando chegar à área adversária. Pensava abrir alguém aqui na direita para ajudar o Alessandro. Nesse lance ficou sozinho. Danilo. Vai dar certo o Alessandro. Olha o passe na área. Olha o gol de empate. Defendeu o Rivas. O chute de Emerson. E o Alessandro, ele mesmo, começou e foi acabar a jogada lá quase no fundo. E o Emerson bateu essa melhor jogada trabalhada. Até uma chance, assim, muito boa, né? E bem finalizada também. O goleiro foi muito bem, né? O goleiro não fechou tanto na primeira trave com o Alessandro. Ele intuiu que o Alessandro ia cruzar. Então ele nem fechou um possível chute direto ao gol. Então ele estava numa posição bem tranquila para defender o chute do Emerson. E esse Rivas, o goleiro titular, tem 31 anos de idade. Ele deixa no banco o Sam House, que é mais velho, tem 36. E foi goleiro na seleção venezuelana. Vamos para 30 minutos. Lá no fundo, se você prestou atenção, aquele som é da torcida do Corinthians, né? É um som mais brasileiro. A torcida do Corinthians também é presente ao estádio Pueblo Novo. Estádio que começou a ser construído em 75, inaugurado em 76. Originalmente para 28 mil pessoas. Depois foi reformado para a Copa América. E hoje tem capacidade para mais de 40 mil pessoas. Você viu que o Tite vai conversando com os seus companheiros de comissão técnica? A televisão não... Saiu essa bola. A televisão não mostra muito o Tite, Mauro. E nem tem o ambiente que a gente está acostumado aqui, que ouve a voz dele. Você está percebendo o Tite mais para satisfeito? Não, ele está apreensivo, o Kleber. Conversa pouco com o time. Agora mesmo voltou à beira do campo, vai conversar com o time. Tem conversado mais, é com o auxiliar dele, o Kleber Xavier, que vai fazendo as anotações das possíveis correções no intervalo. Agora ele está lá na beira do campo falando. Mas hoje ele não está... Não está muito falante, não. E a equipe do Deportivo está tiratando uma bola longa para o Herreira. Chegou o Leandro Castanho. Alessandro. Aí o Paulinho gira. O Herreira marcou, chamou o Garcia. Os dois apertaram o Paulinho e não conseguiu o passo. Aí o Tite, olha. Inclusive jogou o Libertadores pelo Guarani, né? Quando ele foi vice-campeão em 86, vice-campeão brasileiro pelo Guarani. Jogou o Libertadores do ano seguinte. Volta a bola até o zagueiro Ângel. A equipe do Tátira vence por 1 a 0 o gol de Herreira na única finalização da equipe venezuelana. Mistérios. Batia muito o Tite, né, Kleber? Batia bem na bola ou batia no adversário, Mauro? No adversário. Ele mesmo, a gente foi um jogador de meio campo que não aliviava ninguém. Ele mesmo diz isso. Olha o time do Corinthians chegando com o Jorge Henrique. Bem na velocidade, faz o cruzamento. Foi fechada demais. Pegou o Vivas. Você gosta, hein? Até jogar com o Tite. Eu acho que eu joguei no final, né? Porque eu fui embora em 86, para a Europa. E aí eu já acho que eu joguei contra o Tite no Guarani. Mas poucas vezes. Antes do final do campeonato, comecei com ele para o esporte cataculário. Eu perguntei aqui, você parecia quem, assim? Você era o Magrão. Aquele Magrão que jogou na Primeiras do Corinthians, no Internacional, no São Caetano. Era o jeitão do Magrão. Mesmo? Batia o Magrão, né? Pois é. Depende da fase do Magrão. Ele teve uma fase inicial. Pois é. Panque. Depois ele ficou mais técnico, mais jogador. Chegou até a seleção brasileira, o Magrão. O Tite não falou a fase. Globo, a gente se liga em você. Zandão. A vida gira em torno do sol. Vai outra vez o time do Deportivo, Tátia. Chorio faz o cruzamento. Afastou o Chicão. Não vai dar para chegar o Jorge Henrique. Mistérios e perigosas tentações na história da selvagem de Santarém. As brasileiras amanhã, depois do Big Brother Brasil. Quase 34, Casagrande. Uma coisa é notável, né? O Corinthians já não impõe mais o ritmo. Parece que o gol, se não irritou e nervou o Corinthians, tranquilizou o Tátia que agora começa ele a tocar a bola. É, o jogo ficou mais igual, mas o Corinthians teve duas chances seguidas de gol depois que tomou o gol do Tátia, né? A cabeça do Danilo e o chute do Emerson. O jogo está mais equilibrado. O time do Tátia melhorou mais, então o Corinthians tem que ficar mais esperto. Esse é o gol. Um arremesso lateral, uma bola desviada. E a mesma arma que o Corinthians tentou usar e usa costumeiramente, o Alessandro tentou um pouco antes, fez o Chacon, a bola desviada. Quando o Chicão foi chutar, a bola bateu no peito do Herreiro e entrou. O jogador vai ser atendido agora, para você ver essa avaliação que o Casagrande estava fazendo e você já percebeu também. Nesse instante, 52% do tempo, a bola fica no pé do Tátia e 48%. Até o gol, o número era ao contrário. O Corinthians estava com a posse de bola, o Corinthians estava muito mais tempo com a bola no pé. Chegou a ficar 55% de tempo de posse de bola. Agora, 1x0 para o Deportivo Tátia, jogador Senna, tem de novo choque ali, né? É, o que me impressiona é que não tem o carrinho na maca, ou se tem, não tem motorista, porque não... Chegou agora, chegou agora. Está atrasado. Aí o torcedor do Deportivo Tátia é um clube de 1974, o mais popular da Venezuela. E aí o Corinthians, com o seu torcedor viajando, encarando a longa viagem até São Cristóvão para acompanhar o time na Libertadores. Essa equipe do Tátia conquistou sete vezes o campeonato venezuelano, a última, eu repito, 2011. Que é o clausura, né? De 2011, na segunda metade do ano. Chegou o carrinho. O carrinho anda devagar, vai tranquilo, vai sem pressa, sem ultrapassar limite de velocidade. E o jogador vai ser atendido agora fora do campo. Falava que eu tentei ver o que ele estava falando ali no onde ele. Será que já começa a pensar em substituição, o Tite? Seria o caso de usar os jogadores reservas. Ele perguntou um tempo. Um tempo. São quase trinta e sete. Alessandro, boa bola para o Paulinho, recebeu de volta. Vai aparecendo bem outra vez o Alessandro. Participou da principal jogada ofensiva do Corinthians, um chute do Emerson que o goleiro Rivas pegou. Jorge Henrique rolou no Danilo, tentou ajeitar para o Jorge Henrique. Vem a marcação e o Jorge Henrique foi derrubado pelo Danilo. O show do intervalo vai mostrar para você a derrota do Santos para o Strongest. Lá em La Paz, na Bolívia. Foi 2 a 1 para o Strongest. Aí você vai ver o Santos perdeu o gol de tudo quanto é jeito. Cara a cara. Com o goleiro fora da área. Neymar, Elano, Allan Kardec. Foram várias as oportunidades. E no finalzinho do jogo, o gol da vitória do Strongest. Grupo forte esse, com dois brasileiros. Tem o Strongest. Tem o Internacional de Porto Alegre. E o Santos nesse grupo. Além do Juan Aurich, do Peru. Internacional ganhou do Juan Aurich na primeira rodada. E o Strongest ganhou do Santos na segunda. Vai para a cabeça o lateral, Alessandro. Emerson tentou, a marcação chegou forte em cima dele. Nesse clavifro, o número 25, chega firme. Ralf. Ficou no chão. O Chourius, ele não marca nem para um lado, nem para o outro. Lançamento do Fábio Santos. Toque do Danilo. Ficou de graça para o Rivas. Globo, a gente se liga em você. Skol. Invadindo os melhores carnavais do Brasil. O Chourius deu uma reclamada nesse lance. Porque houve a falta. O Chico chegou fazendo falta. Vem de novo a equipe venezuelana. Olha o Garcia pela esquerda. Recebeu. Encarou o Alessandro. Alessandro não deu o bote. Então obrigou o adversário a voltar para o campo de defesa. Aí ele trabalha com o Villafraz. Mais atrás ainda. Peça o torcedor venezuelano. Não apoiou. E vai ganhar tiro de meta a equipe do Corinthians. Não perdeu a tranquilidade o Corinthians. Mas está mais nervoso. A bola está queimando um pouco mais. O time do Tati melhorou também. Está mais solto. Está saindo mais para o jogo. Está atacando mais vezes. O Corinthians ainda tem esse trauma de libertadores. O que eu acho que seria importante para o Corinthians. Ter uma boa vitória. Principalmente na primeira rodada. Para tirar aquela cisma que o Corinthians tem. Pô, a de libertadores sempre é pesada para nós. É pesada para todo mundo. É pesada para todos os times que disputam. Só que o Corinthians sofre mais com isso. E a partir do momento que tomou o gol. Realmente começou a pesar um pouco mais. Essa síndrome de libertadores. Vai para o remesso lateral. O Clavijo. Torcedor do Corinthians de olho no relógio. Torcedor ligado na Globo de olho no relógio. São 40 minutos agora. Olha o contra-ataque do Corinthians. Bola com o Liedson. Jorge Henrique passou. Ia ficando o impedimento. Danilo. Boa bola para o Paulinho. Jorge Henrique vai para dentro da área. Liedson está na intermediária. Está na meia ali. O passe do Alessandro não foi bom. Ainda brigou por ela o Danilo. E é evidente que tem a imensa torcida do Corinthians. Está aí acompanhando, torcendo. Também enroendo as unhas, né? E tem os outros torcedores que ficam, né? Quase no... Quase venezuelanos, né? Olha o Chicão. Chance do cruzamento. O Alessandro tomou no caminho. Quase enganou a defesa. Voltou para o time do Corinthians. Emerson. Jorge Henrique chegou um pouco mais atrás. O Emerson vai para o lance individual. Agora sim, deu para o Jorge. Pode até bater para o gol. Chute! Bem feito do Jorge Henrique. No jeito, na intenção. Ela parece ter saído mais longe do que a imagem pode fazer crer. Mas o jeito que ele bateu na bola foi bem. Se a curva não é tanta, ia ser difícil para o Rivas chegar. Goleiro que nem foi para a bola. E o fuso horário na Venezuela, por um decreto do governo, é de duas horas e meia a menos do que o do Brasil. Então o jogo começou dez horas aqui. Começou sete e meia da noite lá. Essa meia hora foi... A partir de estudos, eles resolveram que tinha meia hora lá. Então são duas horas e meia de fuso a menos. Quase 15 para as 11 aqui. Lá são 8 e 15. 42 minutos. A bola lançada para o lado direito do ataque. O venezuelano foi para o fundo, chegou com o perigo, o Chacon. É um time gozado que eles aparentam uma lentidão e de repente passam o lateral e essa bola é esticada. O lance do Casanova com o Chacon. E esse é o perigo lá dentro da área, o artilheiro do time, o autor do gol. Vai para o Acama estilateral. Chacon tocou no meio. Vigia Fras. Vai prendendo bola a equipe venezuelana, até que o Corinthians consegue tirar. Globo, a gente se liga em você. Vivo Chip. Cobertura e economia para você falar muito. Dessa vez o Vigia Fras tentou jogar a bola para dentro da área. Ela bateu no próprio companheiro dele. Aqui no meio, o guerreiro. O Corinthians tenta dar um vote para uma jogada ainda ofensiva. Outra vez se livrou bem da marcação o time do Deportivo Tátira. Cruzamento para a área, Leandro Castan tira. Você vê que eles pegaram até o tempo da saída. O Corinthians continua pressionando a saída de bola deles. Só que já está chegando atrasado. O Corinthians já está sendo envolvido. A saída de bola do time da Venezuela já está envolvendo o time do Corinthians. Duas etapas completamente diferentes no primeiro tempo do jogo. Até o gol só dava Corinthians. Depois do gol, o Tátira melhorou muito. E vem para a comparação do escanteio. Bola perigosa. Subiu o Herreira. Júlio César acompanha. A bola vai embora. Passou a jogar menos o Corinthians. Passou a jogar mais a equipe venezuelana. E sabe-se lá o quanto pode estar o nervosismo num grau maior do time do Corinthians. Danilo tem a chance ainda. No primeiro tempo. Jorge Henrique e Paulinho. Veio a marcação do Garcia. Passou o Alessandro. Bola para ele. Cruzamento para a área. Danilo sobe. Volta a bola para o Jorge Henrique. Paulinho. De primeira ele tentou o passe. Ela passou por todo mundo. Às vezes fica a impressão de que é melhor terminar o primeiro tempo para o Tite arrumar a casa. E também tem que ter uma arminha melhor ali. Eu acho que pensar na entrada do Alex no time já é uma boa opção para o Tite. Um chute de longa distância. Uma bola parada. Um jogador canhoto que parte para cima. Que tem o drible. Eu acho que o Luiz está precisando já agora de um jogador que rompe a defesa adversária. A marcação do time adversário. Porque ele está totalmente envolvido pelo Tite. O ofensivos. Atacantes. O Alex. Que pode atuar mais à frente. O Elton e o William. Estão no banco do Corinthians. Além do Helder. O Wallace e o Edenilson. O árbitro deu dois minutos. Tinha que ser quatro. Isso é um dos problemas da Libertadores. Por causa da lesão. Entre outras coisas. Uma lesão lá dentro do campo. Duas lesões. E não existe isso na Libertadores. Ninguém acrescenta. Ainda mais quando o time da casa está ganhando. Mas o jogo também não foi complicado, né? Não, o jogo foi tranquilo. O que eu estou reclamando e observando é isso. É o acréscimo. E o jogador no segundo tempo tiver um a zero. Vão cair mais ainda. Você diria então, Anato, que além do jeito de apitar na Libertadores ser diferente, o relógio também é? O time da casa sempre tem pressão da torcida. A torcida barulhenta. Faz com que o árbitro inconscientemente ajude, proteja. Isso é normal. É do ser humano. Inconsciente. O cara esquece de olhar o relógio. Exatamente. Ele esquece de olhar o relógio. Vai para a cobrança de falta. O time do Deportivo Tati. Raio laser no Júlio César. Lá vai ela. Direto para o gol. Pega o Júlio César. Pode repetir, Mauro, por favor? Não, e quando a falta ia ser cobrada, a gente estava jogando uma luz, né? Um laser para o rosto do Júlio César. Por isso demorou um pouquinho que ele ficou sinalizando para o juiz. O Flamengo abre o placar na Argentina. Flamengo estreia contra o Lanús na Argentina e faz 1 a 0. Também vai ser atração no show do intervalo. Acho que é o Léo Moura que está comemorando o gol. Gol de Léo Moura. Me parece. Daqui a pouco a gente vai ver. O Flamengo aqui no jogo do Corinthians. Final de primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. 1 para o Deportivo Tati. Na gol de Herrera. 0 para a equipe do Corinthians. O Flamengo está vencendo. E o Mauro Mavis conversa com os jogadores do Corinthians, Mauro. Vamos ouvir o Chicão. Tem que ter mais posse de bola. A gente tem essa característica e não está conseguindo ter. Chicão, o Corinthians dominava até o momento do gol. Depois o jogo mudou. Mudou. Então, é o que eu falei. A gente tem que ter mais posse de bola. Um pouco mais rápido também quando tocar a bola. E a gente vai fazer o gol. Obrigado. Ouvindo o Paulinho aqui. Qual é a sua análise do primeiro tempo? O Corinthians dominava até o gol. Teve uma infelicidade. Mas aí o jogo mudou. Passou a ser. Isso não é o tempo de acréscimo. Você acha que tem que ficar de olho. Quanto à parte técnica, não teve nenhuma jogada duvidosa. O Afton esteve bem. É um bom juiz. Já havia pitado na Copa América. Mas em Libertadores é isso. O time da casa ganha o jogo. Começa a cair. O carrinho não entra. E quando entra, entra 5 por hora. Mas é um equívoco, né, Arnaldo? Você fala que às vezes inconscientemente... Inconsciente no sentido de levado pela... Pela pressão. Mas não pode, né? Não, é claro. Ele tem que ser correto. Se o jogador ficou caído 3 minutos, para 3 minutos. Ficou 4, 4, 5. E agora com 1 a 0, nesse segundo tempo, vai fazer o antejogo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo em San Cristóvão, na Venezuela. A capital do estado de Tátira. Deportivo Tátira 1, Corinthians 0. Com esse som que você sabe são fogos de artifício que o torcedor usa. Parece um barulho de fritura, né? Corinthians vem embora com o Emerson. Tentou a arrancada, o corte foi feito. O arremesso é para a equipe do Corinthians. Conseguiu bater na bola o Rouga. Zagueiro venezuelano. Vai para o arremesso lateral o Alessandro. Foi num lance assim, aí mesmo, que o lateral do... Não foi falta não no Bandeira. Que o Bandeira estava atrapalhando mesmo. Olha a bola lançada, tentou o desvio. Ralf pega o rebote e não conseguiu. O Danilo e o Ralf pegam o rebote. O Tite é engraçado, né? Você viu? O Mauro perguntou para ele. O que você achou do meu tempo? Não, até o gol do Tátia, o Corinthians tinha o equilíbrio. Não, tinha o domínio. Ele usa esse equilíbrio toda hora. Ele até se perde, às vezes, na colocação. Ele tinha o domínio até o gol do Tátia. Depois do gol do Tátia, deu uma equilibrada. E no final do meu tempo, o Tátia tinha o domínio. Equilíbrio não tinha nada. E admitiu... Agora uma dica, Cláudio. Qual é, hein, Mauro? O Tite falou para o preparador físico. Em 10 minutos, eu quero todos prontos. Aí eles foram para aquecimento. Então pode ser que ele vá mudar logo no início aí. Em 10 minutos, todo mundo que está no banco de reserva pronto para entrar. Repito que para o ataque, o William, Elton e o Alex estão no banco. O Douglas hoje nem no banco de reservas. Corinthians trabalha a bola com o Alessandro. Bola difícil ali para o Ralf. Ele conseguiu fazer a virada. O Jus vai dar uma falta do Guerreiro em cima do Jorge Henrique. Esse sinal, mão, braço esquerdo, erguido. Ele entendeu que a jogada foi perigosa, Arnaldo. Pelo carrinho, o jogador expôs, levantando o pé. Ele considerou o jogo tiro livre indireto. Jogo perigoso. Porque mesmo não acertando o adversário, né? Ele colocou em risco o Jorge Henrique, que cobra a falta. Chorio tenta puxar o contra-ataque. E não consegue o Deportivo Tátira. Chegou no lance para fazer o corte duas vezes o Chicão. No segundo lance, o Chorio já estava adiantado em posição de impedimento. Parece com bastante vontade de lançar a bola ao Leandro Castan. Não lançou, não. Fez o passe para o Jorge Henrique. Chega de trás o Ralf. Estava há tempos pedindo bola bem aberta na direita o Emerson. O Alessandro passa, o Emerson cruza. Olha o rebote. Quem vai chegar para bater é o Fábio Santos. Passa perto do gol. Primeira chance do Corinthians. Que veio com todo mundo, né? Ficaram só Chicão e Castan no campo de defesa. E me parece que adiantou a marcação já lá de trás. Porque na jogada anterior, teve o rebote. O Tátia tentou atacar. Já teve o impedimento do jogador ali. Quase na linha do meio do campo. Um pouquinho para frente, ele estava impedido. E a defesa já estava lá na frente. Nesse ano, a Libertadores tem de volta o Boca Juniors. Que ficou fora das duas últimas edições. Boca está no grupo do Fluminense. Fluminense, Boca, Arsenal da Argentina e Zamora. Boca outro empatou com esses Zamora 0x0. E o Fluminense ganhou do Arsenal na primeira rodada. Não tem o River Plate. Tem o VL Sarsfield da Argentina. Cruz Azul e Chivas do México. Não tem o River Plate. E não vai ter nem o ano que vem o River Plate. Pois é, o River Plate está rebaixado. O River Plate caiu no Campeonato Argentino. LDU também está fora. Falta para o time do Corinthians cobrar. Paulinho foi derrubado pelo EG. Evidente que é uma competição difícil. De vez em quando aparece um time aí e surpreende. O Pearol, que é grande campeão da Libertadores do ano passado, chegou e foi muito bem. Foi a decisão. Não há uma superioridade dos times brasileiros em relação aos outros. Até pela superioridade econômica, ela não se reflete dentro do campo. Mas todos os brasileiros têm chance de caminharem, andarem, chegarem lá na frente do EG. Alessandro. Deixou o braço ali o Garcia. Não foi o Garcia não, foi o Villafraz. E toma cartão amarelo. O Paulinho fez uma primeira proteção. Deixou o braço não, ele deu um soco nas costas do Paulinho, né? É, o Paulinho botou a mão assim para impedir que ele chegasse. Ele ficou nervoso e deu um tapa nas costas. E o juiz só dá cartão amarelo? Não chega a ser uma agressão. Não há justilidade, né? Ele está argumentando que a hora que o Paulinho abre o braço, bota a mão, pode ter atingido a boca dele. Não pareceu, na imagem, que o Paulinho pode até ter que considerar que é falta o que o Paulinho fez. Mas dá soco nas costas? Não, é melhor não, né? Erra o passe o time do Corinthians. A equipe... Seis minutos, ó. Tite diz. O Paulo informou que com dez minutos ele quer as reservas prontas. Caso ele mude, pense em mudar, decida mudar o time. Jorge Henrique. Bola passou. Bateu no Fábio Santos antes de sair. A bola vai ser para a equipe do Deportivo Tátira. Que já enfrentou 22 vezes times brasileiros na Libertadores. Ganhou duas só. Ganhou do Internacional e do Santo André. E empatou outras duas. Com o Bahia e com o Santos. No ano passado. E perdeu 18 vezes. Nesses 22 jogos contra brasileiros, 18 derrotas. Agora o time do Corinthians. Jorge Henrique. Paulinho. Emerson. Já chegou o Alessandro. Emerson vem por dentro. E resolve mudar de lado. Tocando na esquerda para o Fábio Santos. De novo o Corinthians está com todo mundo no campo de ataque. Só ficam os dois zagueiros. Chicão e Leandro Castanho na linha de meio campo. Emerson. Paulinho. Alessandro fica aberto na tela direita junto com o Emerson. A bola do... Alph foi curta. E o Emerson acaba fazendo falta. O juiz deu vantagem. O juiz pegou a vantagem. Agora se jogou. Pelo grito da torcida. É protesto. Mas pelo lugar onde o juiz estava. Se jogou assintosamente. O venezuelano. Boa jogada do Herrera. Lançamento. Agora a posição é legal. Do Chônio. Mas o lançamento não foi tão legal. Mas ele ficou mais bravo com ele. Esse foi o lance que ele viu a falta. Mas deu vantagem. E essa foi a chegada do Ralf. Saltou o Casanova. É a primeira falta que ele deu a vantagem. Ele podia ter dado até cartão ao jogador do Corinthians. Depois não ouviu nada. Foi a simulação. Já vamos caminhando para nove minutos do segundo tempo. Globo. A gente se liga em você. Foi a falta em cima do Jorge Henrique. Foi atropelado pelo Chacon. Torcida. Tá chiando de novo. E o Alessandro faz a abertura lá do lado direito. Então a movimentação Lietz. Não conseguiu mesmo fazer nenhuma jogada Lietz. E ele nem é, né, Casanova. Aquele tipo de jogador que fica esperando a bola. Claro que todo atacante precisa que a bola chegue bem. Mas hoje ele não está conseguindo. Mesmo as que chegam. É, ele não está nem participando muito do jogo. Não participou em nada no primeiro tempo. Também são nove minutos. Só quase dez minutos no segundo tempo. Também não está participando. É, o Lietz é muito mais do que isso. Já chamou, Casão. Oi? Olha a bola lançada para dentro da área. O desvio feito. Outra vez no agrimento. Quem ele chamou, Mauro? Tite. Aí o Tite cumpriu lá aquela promessa dos dez minutos. Chamou Elton e Alex. Era quase aquele pênalti sem goleiro, sabe? Que ninguém perde. Que ele ia de Alex. E eu estava achando que o Elton era uma opção, Casagrande. O que você pensa? Sem dúvida. Eu acho que... Eu daria mais chance, né? No caso ali, ele vai tirar ou o Emerson ou o Lietz. Mais provavelmente o Lietz, eu acho. Eu daria mais um tempinho ali. A do Alex, eu faria com certeza. Lietz e Emerson, Casagrande. Sai os dois. Lietz e Emerson. Sai os dois. Ele vai empurrar, talvez, o Danilo um pouco mais para frente. Jorge Henrique. Jorge Henrique. Vai ficar com dois, três ali. Vai ter um chute de longa distância com o Alex. Vai ter presença de área alta dentro da área, né? Que é o caso do Elton. Um jogador que segura bem a defesa. Gira bem. Faz o pivô bem. Ele está mexendo bem na partida. Olha, o Kleber Xavier conversa ali também. E dá a papeleta como é do regulamento da Libertadores. E agora, ele gosta de dizer, né? Monta, assim, o time. Que ele tem os dois meio-campistas mais defensivos ali. O Paulinho e o Ralf. E tem três na frente deles, né? O Emerson, o Danilo e o Jorge Henrique hoje. Com o Lietz mais na frente. Agora ele vai ter mais ainda. Jogadores dessa característica. O Alex, o Danilo e o Jorge Henrique com o Elton lá na frente. O Jorge Henrique queria falta nesse lance aí. E foi, né? É, porque o jogador deu um carrinho. Você vê que não atinge a bola. O Jorge Henrique vai e tropeça na perna dele. Ele considerou que o Jorge Henrique procurou a falta. E não recebeu a falta. Por isso que ele não deu. Mas está errado. Então, Alex entra no lugar de Emerson. Número 12, Alex. No lugar do número 11, Emerson. E a outra substituição é a entrada do Elton. Camisa 19. E a saída do Lietzson. As duas alterações que o técnico Tite faz com quase 12 minutos do segundo tempo. Alex, campeão da Libertadores de 2006 pelo Internacional. E o Danilo, que está em campo aí pelo Corinthians, também foi campeão em 2005 pelo São Paulo. Saíram Emerson e Lietzson. Olha o arremesso do Fábio. Já tentou o primeiro lance. O Elton. Bola volta para Alessandro. Alessandro tentou, não conseguiu. A bola voltou para ele. Chega também o Ralf. Espirrada. John O'Reilly tenta puxar o contra-ataque. Foi falta do Alessandro. E vai tomar cartão. Está fazendo uma pressão ali o Guerreiro. É para vermelho, Hernal? Não, para amarelo. Para amarelo. Bem aplicado o cartão. Veja na repetição. Ele tocou por trás e pediu o contra-ataque. É, matou o contra-ataque. Deu toque por trás. Matou o amarelo para o Alessandro. Primeiro cartão amarelo para os jogadores do Corinthians. Jorge Henrique. Jorge Henrique tentou a jogada. Esse aí é o técnico Raimi Lelapava. O técnico. Seu bruxei de sinal ali. Foi falta em cima do Chourio. Que é o mais abusado, assim, dos jogadores, né? Aquele que vai mais para cima da marcação. Olha lá. Foi falta do Fábio Santos em cima dele. Chance de cruzamento para a área. Júlio César atento. Falta na linha de fundo. A defesa obrigatoriamente tem que entrar mais na área. Fica praticamente dentro da pequena área. Alex corta. Elton vai brigar por ela. Ganhou o arremesso lateral o time do Corinthians. São 14 minutos. Na bola de medida o juiz marcou falta do Casanova. Aí a falta do Casanova em cima do Jorge Henrique. É, reclamou da falta. Não tinha motivo não, né? É, faz parte reclamar, né? Faz? Faz. Tem dia que você não gosta que reclama. Tem dia que você gosta. Bate a falta, Leandro Castan. Elton, olha o Alex. Não conseguiu chegar inteiro para ajeitar a bola e batendo o gol. O time do Corinthians já tem mais posse de bola. Já recuperou o tempo com a bola no pé. Que é o primeiro passo para organizar a jogada. Está faltando aquela chegada mais aguda. Criar a chance do gol. Está 1 a 0 para o Tátira. E essa é da equipe lateral. A manhã, depois do Big Brother Brasil, tem a deliciosa história da selvagem de Santarém. Em As Brasileiras. E daqui a pouco, depois do futebol, o Jornal da Globo. Globo, a gente se liga em você. Fanta, escolha o novo sabor. Mais Fanta, mais diversão. Você viu o tempão que demorou. A nota chamou a atenção do primeiro tempo para a questão de acréscimo. Você viu o tempo que demorou o Tátira para bater a remessa lateral. Libertadores, né? Não é mais guerra, não é mais nada. Tão assim. De outro mundo. Mas que tem essa manha. Segura a bola. Prende a bola. Demora para bater a remessa. Como tem aqui também, quando o Gandula não demora. Cabe ao árbitro, né? Dá o acréscimo justo, correto. Bem contado no relógio. Alessandro. Girou. Chegou o Paulinho. Aí o Danilo. O time do Corinthians está precisando de uma grande jogada aí. Para dar uma esquentada, uma incendiada. Vem agora. Quem sabe agora? Paulinho. Botou dentro da área. Para o Elton. Na dividida chegou. A zaga mandou para fora. É escanteio. Mas é isso. Chegar no toque. Já aperta o adversário. Já deixa mais esperto. O adversário. E tem na bola parada no cruzamento do Alex. A chance do gol de empate. Lá vem a bola. Do Alex. É aberta demais. Consegue ainda o Fábio Santos. O Elton. Não tem a técnica do Nietzsche. Mas ele é forte, né? Você vê que ele está sempre brigando, escorregando, caindo. Paulinho. Nem sei se o jogo é para isso. Não, mas tem outras virtudes também. É jogador de área. Bate bem de fora da área. Bate bem. Gira bem. Cai outro. Olha aí, cara. E o juiz entendeu que a posição é normal. Vai embora. O Casanova fez o cruzamento. Júlio César tem rebote ainda. GOOOOOOOL. GOOOOOOOL. Chourio. Não valeu. Não valeu o gol. O juiz. Então, será que ele dá impedimento do Chourio? Agora que o Chourio percebeu que o árbitro não validou o gol. Porque ele saiu correndo aqui para o lado do Bandeira, desperdiçou uma tirada de camisa. E tem diretor brigando com o Bandeira. A questão pode ter sido, Arnaldo, no chute ele podia estar impedido, né? Vamos ver o segundo lance. Porque o primeiro lance já foi meio polêmico. Já foi meio duvidoso. Agora, aí. O jogador que vai receber a bola está legal. Está legal. Agora, vamos lá. Ele vai embora. Vamos ver agora a posição dele no momento desse... Opa, do toque. Aí que ele deu. É. Quando dá o toque, pela posição do assistente, ele está na frente da linha da bola. Depois não podemos colocar mais devagar. Porque se ele tiver no momento do passe, na frente da linha da bola, o assistente acertou. Olha, e o Bandeira, que é o Humberto Clavirro, foi imediato. Ele não vacilou um instante. É. Agora, o primeiro lance já foi muito difícil. O segundo foi mais difícil ainda. Você vê que só com a televisão é que a gente vai provar. Olha só. Essa bola aí. Será que ele está na frente da linha da bola? Está um pouquinho o peito dele. O pé está na linha, mas o peito dele está envergado para a frente mais do que ele está na frente. Agora, é muito difícil. Bandeira teve muita coragem. Esse é lance para tecnologia pura. Olha só aqui. Vai dar uma discussão. Exatamente. Ele está um pouquinho enviesado assim para a frente. Vai para a cobrança de falta o Deportivo Tátira. O Corinthians teve um bom lance. O Tátira respondeu. Agora, na falta cobrada, o desvio no Ralf. Depois do Castanho e agora o Júlio César fica com a bola com impedimento. A linha da bola que marca a linha da bola é assim. É o jogador. Mesmo que ele não tenha adversários entre ele e a linha de fundo, mas a bola esteja mais perto da linha de fundo do que ele, ele está atrás da linha da bola. É por isso que diz que quando você senta a bola para trás... Não tem impedimento. Agora o Elton tentou e mandou para fora. A curiosidade minha, se ele tomou o cartão amarelo, ele tirou a camisa, achando que foi anorando o gol. Não, não recebeu, Arnaldo. Não recebeu. Essa foi a do Elton que tentou o desvio de pé direito. De toda maneira, a casa grande. Estão botando pitadas aí de pimenta no jogo. Não, você vê que o time do Corinthians, ele adiantou a marcação da defesa. Está tentando fazer a linha de impedimento e não funcionou agora. O jogador entrou pela lateral ali. O Banderia não deu o impedimento. Saiu na cara do gol, fizeram o segundo gol e deu sorte que estava impedido. É uma marcação muito arriscada de se fazer na Libertadores fora de casa. Você vê como não se pode elogiar, né, Arnaldo? Eu falei que não era mais guerra, não era mais tudo isso. Agora a torcida está enlouquecida, jogando isso e mais aquilo para dentro do campo. O seu rolão, o árbitro, foi falar com a polícia. Chamou a polícia. Ainda mais porque anular o gol do time da casa e da forma que foi anulado, foi um lance muito difícil, muito polêmico, vai ter discussão, vai ter, tem que medir. Aqui e lá. Exatamente. E lá o torcedor não tem o que nós temos, esse recurso da televisão. Portanto, o torcedor está indignado. É bem-vindo ao Libertadores. Enlouquecido o torcedor do Deportivo Tátira. O do Corinthians, o coração disparou. Agora é que deve estar recuperando o batimento. Batimento em ritmo de competição. São 22 minutos, o jogo está 1 a 0 para o Deportivo Tátira. Globo, a gente se liga em você. Itaú, crédito para continuar tranquilo o ano todo. Bola lançada para o campo de ataque do Corinthians. Tentou brigar o Elton. Bateu na bola o Vilha Fras. Aí, Alessandro. Arremesso lateral para o time do Corinthians. Alessandro tem pressa. Faz a movimentação com o Paulinho. Alex. Chega no apoio o Fábio Santos. Não apareceu muito no ataque o Fábio Santos. Aquelas jogadas de fundo. Ele costuma fazer. Olha o Leandro Castanho ainda apertar. Tomou a bola do Thionio. Tocou no Elton. Daí para o Paulinho. A devolução no meio. Leandro Castanho. E na cara do Rivas, o goleiro faz uma grande defesa. Saiu para diminuir o espaço do Leandro Castanho e conseguiu. É, agora não adianta fazer isso, Castanho. Ir lá, querer levantar o goleiro. Ele vai atrasar ainda mais o goleiro. O momento do goleiro levantar. Cara a cara. Até pode ser. Olha lá. Ele vem na cara. Posição boa. Dividiu. Parece até que o goleiro está fazendo uma grande onda mesmo. Chegou a pegar. Vai lá e tenta levantar o goleiro. É só dar a corda para ele. Só dar a corda para parar a jogada, parar o tempo, ganhar tempo. Joga a bola, levanta. É lateral para o Corinthians e vai embora. Porque agora o Leandro tentar levantá-lo, machucou ainda mais o goleiro. E era uma grande chance do gol. O goleiro foi bem no lance. Saiu bem para... Diminuir, tirar completamente o ângulo do... O ângulo do Leandro Castanho. Alinhado o uniforme do jogo, da comissão técnica do... O Tatira. Fábio Santos agora está no fundo. Fez o cruzamento. Danilo tenta. A zaga vem para tirar. Tem que chegar decidido o Chicão. Outra vez a brigar pelo alto. O Danilo. Ela sobrou no Paulinho. Fez o passe para o Elton. Ajeitou. Girou a bola. Explodiu no ângulo. É, ficou bem mais animado o jogo no segundo tempo. A bola do Garcia para o Vilha Fras. Na direita recebeu o Casanova. Passou o Chacon. O Elton voltou para ajudar na marcação. O Paulinho também. Um chute bem dado foi buscar. Vilha Fras chegou ali. Pegou o goleiro Júlio César. 25. Alex. Vai voltar para o campo de ataque. O Elton participa do lance. Toca no Jorge Henrique. Vem o Alex. Está aberto o Danilo lá pela direita. E o Jorge continua na esquerda. Bola para ele. Vai encarar o Chacon. Fez o cruzamento. Tenho dúvida, Casagrecia, se esse cruzamento resolve muito. Acho que o segredo é aquela jogada que foi feita agora há pouco, que o Leandro Castanho saiu na cara do gol. Com a bola no chão, na tabela rápida, a defesa fica envolvida. A defesa do Cássio era lenta. Agora, o juiz me parece ter entendido que o Chorio fez falta primeiro do que o Castanho. É, ele inverteu a faixa. O árbitro está meio preocupado agora nesse finalzinho do jogo, por causa daquele gol anulado. E mudou um pouco dos seus critérios. É, a pressão aumentou, o barulho da torcida também. O jogo ficou mais pegado, né? Mas menos técnico e mais brigado. Paulinho. Agora o Corinthians tem a chance e bateu para o gol. Olha o rebote. É, o Tom não conseguiu chutar. Os corentianos estão reclamando que o Alton foi puxado. Quando chegava para o rebote. O Tite, o Elton, todo mundo reclama. É, no rebote a bola sobrou. Vamos ver na repetição. A bola sobrou muito livre para o Elton e ele caiu. Vamos ver. Não chegou a acontecer nada, não. Ele perdeu o tempo de bola, não houve o tempo. É, se não tem, se não marca o tal do choque que você falou. Não vai dar um lance como esse. 27 minutos. O juiz está marcando foto do erro. Arnaldo, você acha que esse bandeirinha aqui, o Humberto Clavirro, tem chance de se consagrar lá em São Cristóvão? Depende do final do jogo, depende do resultado. Se continuar 1 a 0, ele vai sair escoltado e não vai ter problema. Agora se houver empate ou então o Corinthians virar, eu acho que ele vai sair no camburão. Mais uma mudança. A mandadora lembrar do camburão. Vai entrar agora o Willian e vai sair o Jorge Henrique. Willian com a camisa 7. Agora parece que definitivamente. Se ele abrir o Danilo, continuar o Danilo aberto. Tirou o Castan e o Ralf. Se ele continuar com o Danilo aberto, caso de um lado o Willian e do outro o Danilo, tem que abrir o jogo agora mesmo, né? Tem que abrir o time. O Danilo está aí? Está mal, é? O Danilo sumiu um pouco do jogo. Ficou abertão lá na direita, né? Ficou aberto sem participar do jogo, não entrou na área, quase não pegou na bola no segundo tempo. O Willian, número 7. No lugar do Jorge Henrique. Terceira substituição que faz o Tite. Não mexeu ainda. O De La Pava, o técnico da equipe. O Tátira que está ganhando. Eu estou rindo porque de novo o Chorio em posição irregular. Mais uma vez o Bandeira marcou o Clavijo. 29 minutos. Mas o Corinthians criou as melhores oportunidades quando pôs a bola no chão. Agora o Chorio está aí de novo. Olha aí. Ele brigou com o Leandro Castanho. Ele azucrina a defesa, a árbitro Bandeira. Agora é claro que ele está fazendo uma pressão para cima desse Bandeira. Todo o lance que ele está envolvido, ele olha para o Bandeira, abre o braço, reclama. Agora ele quer pênalti. Esse lance, os dois reclamaram. Leandro Castanho reclamou que foi puxado pelo calção como foi. E ele também reclamou que ele foi empurrado na hora de chutar. Ele é enjoado. Ele é enjoado. Ele precisa tomar cuidado com o Corinthians Grêmio porque é uma dividida com ele dentro da área. A chance de um pênalti. Ele está louco para o juiz. para estar louco. É, justiça seja feita, mas se o lance do impedimento vai ser muito... Vai ter a visão diferente, não tem a dúvida, mas o trio de arbitragem está pelo menos firme. Não está entrando numas de... Até agora não foi caseiro. Vem a cobrança. A bola vai voltar e o Júlio César fica com ela. Globo, a gente se liga em você. Sandão, a vida gira em torno do sol. Aí a falta cometida pelo Rouga, o zagueiro. Vai mudar. Então, essa falta aí, por exemplo. É, ele vai tentar na bola, errar a bola, acerta o adversário, falta mesmo. Está pronto aí para entrar o Martorell, Mauro Naves. Exatamente, ele que é argentino, está voltando de contusão, era titulado o time, zagueiro ele. Está entrando no lugar do Garcia. 19, Martorell, sai o Garcia, número 20. Primeira alteração da equipe do Tátira, 31 minutos. 1 a 0 para o Deportivo Tátira contra o Corinthians. Tem bola parada o Corinthians, Alex e Chicão. Para jogar a bola para o tumulto lá dentro da área, tentando o gol de empate. Chicão rolou, Alex, jogar a bola no tumulto, nada, tentou batendo o gol, mas o Chourio estava esperto. Bola dominada pelo time do Corinthians, lançamento do Alex, Alessandro, trouxe para o pé esquerdo, faz o cruzamento, Danilo fechou, olha a chance do Paulinho, a hora que ele dominou, a bola escapou, voltou para o Danilo, outro cruzamento para a área, está parado o jogo já. Até por isso que o Elton foi com a mão. Ah, ele marcou o impedimento e marcou direito o impedimento do Danilo, o Danilo estava impedindo quando começou a jogada. Lanús empata o jogo na Argentina. Lanús 1, Flamengo 1. Tudo bem, está jogando fora de casa contra o Argentino, não é ruim o time do Lanús. nenhuma potência, mas a quarta-feira está ali, né? Derrota do Santos em La Paz para o Strongest 2x1. Esse empate agora do Lanús, Flamengo estava ganhando e o Corinthians vai perdendo o jogo para o Tátira. Na semana passada, o Fluminense ganhou do Arsenal por 1x0, o Inter 2x0 no Juan Oriti e o Vasco perdeu em casa para o Nacional do Uruguai. 2x1. Bateu a falta, Alex. Nem viva a bola vai ficar dentro da área. Vai lá para o lado esquerdo, faz a proteção e ganha o tiro de meta. A defesa do Tátira. Torcedor ligado no Futebol da Globo. Navega pela internet, vai à página do globoesporte.com, Edson de Marília no interior de São Paulo. Então, a opção do Jorge Henrique como titular prejudicou o Corinthians no jogo? Não, o Jorge Henrique não jogou bem. Pela partida que o Jorge Henrique fez domingo contra o São Paulo, não dava para tirar do time, né? Pela partida que o Danilo fez domingo, não dava para tirar do time. Então, a esperança do Títico, a expectativa do Títico foi que na escalação do Jorge Henrique, na escalação do Danilo, a opção que ele teve para escalar o time é que esses jogadores jogassem bem, né? repetisse o desempenho que foi no domingo. Ou seja, ele escolheu direito. Ele escolheu direito. O Jorge Henrique não jogou bem. Isso aí acontece com o jogador. Eu acho que ele não prejudicou a equipe. A presença do Jorge Henrique prejudicou o desempenho que ele não conseguiu ter igual ao de domingo, né? Só isso. Aí o Corinthians vem de novo com o William que entrou exatamente no lugar do Jorge Henrique. Alex armou para bater, chutou no gol. Ela foi desviada. Não, não foi não. Me pareceu ter sido desviada. Juiz ainda demorou um pouquinho para marcar. Deu só o tiro de meta na tentativa do Alex. Essa é a décima Libertadores do Corinthians. Olha aí a jogada outra vez, ó. A bola está, como digo, atrás da linha da bola, ou mesmo a linha da bola. Quem está mais perto da linha de fundo? A bola ou o Chouro? É. O pé do jogador está na linha da bola, mas o corpo está inclinado para frente. E esse corpo inclinado para frente que o Bandeirinha considerou como fora de jogo corretamente. Ele levantou a bandeira. Ele levantou com tanta precisão e muito antes. Muito antes do chute. Quando a bola era. Então, para concluir, você está dizendo que está impedido. Exatamente. Ele teve muita coragem, porque dificilmente um assistente anula um gol do time da casa da forma que ele anulou. Porque é questão de ser humano. Agora, ele teve muita coragem e acertou. Agora, muito difícil antes. O Chouro vai embora, né, Mauro? Pois é, ele não iria sair não, Kleber. Está entrando o Zapata, 17, o atacante. Quem ia sair é o zagueiro Ângel. É o mais novo do time, inclusive 18 anos, já que ele botou o Martorell. Mas, como o Chouro se machucou, então ficou um atacante pelo outro. Acabou sendo o nome do time, né, do Tátil, essa camisa número 7, o Chouro. Olha o Corinthians apertado aí na saída de bola. O Zapata entrou cheio de gás. Jogou pra frente. O Júlio, o Juiz tá marcando falta em cima do Elton. Globo, a gente se liga em você. Skol, invadindo os melhores carnavais do Brasil. Vai pra cobrança de falta o time do Corinthians. recebe o William. joga pra dentro da área. dividiu o Elton. sobrou no Alex e encheu o pé. Ela desviou no Paulinho e foi embora pela linha de fundo. Libertadores da América começando na tela da Globo. O torcedor acompanhando. cartão amarelo. cartão amarelo. vale 100 dólares. Se ele tomar um segundo cartão amarelo na competição, aí vira pra 200. Mas não tem suspensão. Não tem suspensão. Continua essa história de o cartão amarelo não suspender. Só tem valor financeiro, não tem valor disciplinar. só pro jogo. Deu uma bobeada ali. O Ralf perdeu a bola. Herreira, Zapata. Defesa do Corinthians se recupera. Foi no Danilo. Trabalha o Paulinho. 37 minutos. O Corinthians precisa ser rápido. Pode ter pressa, mas precisa ser rápido. Tocar a bola, ir pra cima. O fato é que como no primeiro tempo, no segundo, a mesma coisa. Da metade pra frente o time do Tátira começa a marcar, chegar, vigorosamente dificulta a vida do Corinthians. Que não faz um grande jogo, né, Cássio? Não, não faz um grande jogo, mas também não faz um péssimo jogo. Claro que não. Criou jogadas aí. Tá mais equilibrado o segundo tempo do que o primeiro. O primeiro foi a primeira metade só Corinthians, a segunda metade só Tátira. Nesse segundo tempo tá mais equilibrado. O Corinthians vai lá, chuta, teve a jogada com o Elton, o Alex tá tentando arriscar de longa distância. Só que o time do Tátira é muito perigoso no contra-ataque. É uma equipe rápida. É isso que tá complicando o Corinthians. Por isso que tá com a defesa adiantada, como agora, e o time do Tátira sai pra cima. Castan, a bola saiu. Ele ameaçou jogar no Júlio César, não... não teve confiança na jogada, deixar o goleiro numa roubada, o Herrera apertou. Agora já não, né? Agora ele tentou virar. E ela sai mesmo. Essa é outra história que fica assim, tem que sair toda. Ficou meio gominho. A bandeira tá ali do lado. É, o técnico levantou a bandeira primeiro que o bandeirinho, né? Levantou o braço primeiro. Visão mais aguçada, né? Olha o Zapata se mexendo, vai pra cobrança do arremesso, o Chacol... E interesse muito maior. O Chacol vai pro arremesso lateral, tocou no Zapata. Fez a jogada individual, foi se escar ali pra cima da marcação, se jogou, não houve nada. O Corinthians retoma, vai com o Alessandro. O Willian tem o Paulinho chegando, o Alex também se apresenta pelo meio. É pro Alex. Alessandro abriu, a bola do Alex não foi boa. Tá tentando chutar, tá tentando bater, mas não entrou com aquela... Você tava falando de rabiscar na defesa, né? É, não entrou. Além do chute de longa distância, que ele ainda não acertou um direito, né? Mas tá tentando. Ele tem que entrar com aquela rabiscada mesmo. Tentar romper ali a defesa do Tati, tirar alguém da jogada pra poder abrir um espaço pra uma tabela. Eu acho que foi os melhores momentos do Corinthians em criação do ataque foi quando conseguiu surgir uma tabela ali. Precavido, o Tite se prepara para ser gandula caso seja necessário. Se os gandulas não repõe a bola, deixa essa aqui comigo, mas o quarto hábito não quer o Tite como o Gandula. Foi reprovado como o Gandula o Tite pelo quarto hábito. Toma a conta dos Gandus, os caras não tomam. Reprovar o candidato. Mais uma queda lá no ataque da equipe do Tátira. O juiz manda seguir, o Corinthians vem, já passamos dos 40. Alex. Bota no chão o Alessandro, está bem aberto o William. Alessandro já indicou onde alguém deve pintar ali numa meia direita. o Deportivo Tátira está todo fechado, tive a impressão que o Herreira pediu substituição ali no meio campo, o atacante venezuelano. Agora o chute do Alex foi desviado, ganha escandeio o time do Corinthians. Dominou, girou, escapou do Anjo e bateu pela décima terceira vez. o Corinthians finalizou mais que o dobro de finalizações do Corinthians. Alex no escanteio, fechada demais. E essa é a pose, é a sequência característica do goleiro que está ganhando o jogo. Pega a bola sem tirar o pé do chão e depois cai. Zapata foi para cima do Castan, Castan tomou dele. 41 minutos e meio, daqui a pouco tem as notícias no Jornal da Globo. E amanhã você não deve perder depois do Big Brother Brasil a divertida história da selvagem de Santarém em As Brasileiras. William. Ele de novo. Recebeu do Alex, manda o Fábio Santos, o Paulinho que é bola lá dentro da área. O Danilo veio por fora, passou o Fábio, chegou cruzando, o William tentou com o pé, o zagueiro foi com a cabeça e a bola não saiu e não houve recuo. Jogada normal, fica com ela o Rivas. Globo, a gente se liga em você. Vivo Chip, cobertura e economia para você falar muito. O assistente do Raimedela Pava está gritando aí que vai pintar a substituição na equipe da casa e o torcedor do Deportivo Tátira já solta a voz como que acreditando que a vitória está garantida. E o time em campo vai se desdobrando, marcando a saída de bola do Corinthians. E teve tranquilidade, conseguiu fazer a bola passar para o campo de ataque. Olha o Alex, abriu espaço e encheu o pé mas ela passou por cima. Décima Libertadores do Corinthians nas nove estreias anteriores. Quatro vitórias, três empates e duas derrotas em nove estreias. O Herrera tinha pedido para sair mesmo, Mauro. É exatamente ele que faz essa dupla aí colombiana de ataque junto com o Zapata. Hoje se esperava Zapata e ele. Zapata ficou de fora, entrou agora Arrocha com a camisa número 11. Saiu então o número 11, Arrocha. Entrou o número 11, Arrocha. e saiu o número 9, Herrera. Entra Arrocha e sai Herrera. Terceira substituição também do time do Deportivo Tátira. Vai trabalhando bola ao time do Corinthians, Alessandro. Lá na direita, o Willian. A bola chegou. Tem que partir para cima, Willian. Tentar alguma coisa. Deu uma fechada outra vez. Afunilou. Jogou no Paulinho. Aí complicou a vida da dupla Ralf e Leandro Castanho, mas os dois se saíram bem. Fábio Santos, Danilo. O Tite faz sinal que é o time do ataque. 45 minutos pelos acréscimos do árbitro colombiano, Vilmar Valdan. Cruzamento forte demais. Provavelmente Casagrande nos comentários sobre o jogo, nas análises do próprio torcedor sobre o jogo. Ouviremos esse aí é o gol do Herrera. Primeira finalização da equipe. O Chico foi tirando, a bola bateu no Herrera e entrou ele que marcou. Ouviremos e falaremos e conversaremos sobre criatividade. Faltou pro Corinthians? Faltou. Mas faltou hoje? Ela existe no time do Corinthians? Ela existe. É lógico que é uma deficiência que o Corinthians tem ainda. O Corinthians tem uma equipe compacta, mas que priva de criatividade. Mais certinha do que criativa. Tanto que foi contratado o Douglas exatamente pra ter esse toque de criatividade. O Corinthians não fez uma grande partida, mas também não fez uma partida ruim. Perdeu pra uma equipe perdeu pra uma equipe que lutou bastante e foi em busca da vitória. Eu acho que o jogo foi bem igual. Momentos correntes, momentos do Tátira e o Tátira deu sorte no gol e acabou vencendo a partida. Pode vencer a partida. Outra coisa que a gente vai ouvir. Ah, tá vendo? A síndrome, o trauma de Libertadores. O time foi nervoso em campo? Foi depois do gol. Caiu muito depois que tomou o gol do Tátira. Eu acho que pintou mesmo, pesou um pouco na cabeça dos jogadores pro Libertadores. Tomaram o gol teve uma queda muito grande. 46 minutos e meio tem cobrança de falta a equipe do Tátira. Vai até 48 minutos o jogo nessa segunda etapa. A falta batida pelo Vilha Fras explode na barreira. O time do Corinthians tem então mais um minuto e dez pra tentar o gol. Vai até 48. economizou nos acréscimos? Até que foi correto. O juiz está marcando falta em cima do Elton. A arbitragem de modo geral foi correta. A lulação daquele gol foi demonstrando muita coragem, muito duvidosa, uma polêmica, mas foi bem. Minuto final do jogo. Pode ser a derradeira chance do Corinthians empatar a partida. O Willian toca a bola um pouco mais atrás. Ralf virou Fábio Santos. Chegou o Danilo. O juiz está marcando falta em cima do Fábio Santos e cartão amarelo para o Chacon. Vai ser na bola parada a última chance. O torcedor se levanta. Fica esperando o cruzamento. aqui no Brasil tem uns que estão se posicionando defensivamente, outros ofensivamente. E o Chacon fez uma falta boba bem infantil, né? O torcedor do Deportivo canta. A torcida do Corinthians se enche de esperança para o gol de empate. Tem briga, tem chega para lá dentro da área. Capricha Alex. Cabeçada para o gol! ao fim do Corinthians! Tite vibra, Tite explode o time do Corinthians comemora o torcedor do Corinthians de Lira! Tite vibra, Ralf que é nas bolas aéreas contra o Corinthians fundamental no jeito que ele se posiciona e tira quase todas. Foi lá para o ataque. Cabeçou firme para o fundo do gol! Ralf camisa 5 o Corinthians foi buscar nos últimos segundos o empate em São Cristóvão na Venezuela! Ralf 1 para o Deportivo 1 para o Corinthians termina o jogo é claro que agora ferve para cima do o árbitro ferve para cima do Bandeirinha que não validou o gol a torcida do Deportivo Tátira pressiona esse senhor aqui é da comissão técnica está com o uniforme do técnico não é o treinador mas está com o uniforme da comissão técnica e o torcedor do Corinthians que passou na angústia na pressão batendo de novo será que a Libertadores sai comemorando o gol de empate quase com sabor de vitória o gol do Ralf Maronaves exatamente vamos tentar pegá-la aqui está um clima meio pesado aqui mas vamos chegar até o Ralf aqui poder fazer o gol no finalzinho ali contribui da melhor forma para a nossa equipe claro que a gente o primeiro tempo foi um pouco abaixo a gente tem que ter esse espírito do segundo tempo o peso da estreia Ralf não a gente aos pouquinhos vai se soltando claro que a estreia tem aquela ansiedade mas aos pouquinhos não vai se soltando Ralf mas é evidente que o time que se apresentou tão bem contra o São Paulo hoje contra uma equipe inferior tecnicamente já não conseguiu jogar tão bem então tem essa essa historinha de libertadores né inferior tecnicamente mas você sabe que na vontade Mauro eles ralam a bunda no chão mesmo eles dão de tudo mesmo e a gente sabia que ia ser difícil ganhar aqui mas claro que o empate tá de bom tamanho pelo 1x0 que a gente saiu atrás e o segundo tempo que a gente fez o outro gol já fez de cabeça primeiro primeiro aqui pelo Corinthians espero que seja o primeiro de muitos Mauro Naves conversando com o Ralf que sai como um herói corintiano torcedor tá louco da vida jogando tudo e mais um pouco pra dentro do campo terminou o jogo 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1